O futsal é uma modalidade dentro do futebol de fácil acesso. É difícil ter um bairro na cidade que não tenha uma quadra para a molecada jogar bola. O que precisa ser cada vez mais frequente é a ideia de fazer projetos nesses locais incentivando as crianças e adolescentes a praticarem de forma mais profissional o futsal. Há seis meses a Vila Rica tem isso. O intuito é esse, é diminuir a criminalidade, passar valor para essas crianças para que elas possam ter um futuro melhor. Que o esporte, através do esporte, conduza uma disciplina, um comportamento. Neste jogo para comemorar o dia das crianças, uma menina chamou a atenção. Lígia sabe bater na bola, tem estilo, sabe do seu potencial e sonha em um dia ser uma jogadora profissional de futebol. Talento com a bola nos pés não falta. Que eu posso ganhar um futuro jogando futebol, que eu consigo. Se eu acredito que eu consigo jogar, ser uma jogadora profissional, eu continuo em um projeto. Agora na escola eu fui escolhida da UMA da Copa Sesc. E aí, eu não posso desistir, é mau sonho ser jogadora de futebol. A mãe da menina disse que sempre apoiou a filha, que desde pequena já brincava com a bola. Acho assim que todos os pais têm que deixar os filhos correm atrás dos sonhos. Está sempre incentivando, é uma coisa boa para ela. O esporte é uma coisa boa para qualquer um de nós. A opção esporte tem um objetivo nobre, tirar crianças das ruas e muitas vezes de caminhos errados. E o que chama atenção é a grande adesão por parte delas ao projeto. As crianças aderem ao projeto, elas vêm, têm um comportamento adequado dentro do projeto, é bem disciplinado. Eles dificilmente faltam porque eles sabem se eles faltarem, eles podem ser excluídos do projeto. Então a gente tem esse trabalho com eles também. Grande parte dos garotos estão no projeto desde o início. E todos os sábados à tarde, o compromisso deles é com o esporte. Agora eles não estão na rua mexendo com as coisas, brigando. Agora eles estão aqui no projeto, fazendo as coisas de bem, não brigando, essas coisas. Esse projeto aqui também me afastou da rua, eu ficava arrumando briga, mas agora eu estou aqui, firme e forte. Entre os adolescentes, ainda teve um desafio. O time da Vila Rica, de Amarelo, enfrentou os garotos do bairro Santa Augusta. O evento vai ter continuidade neste domingo, com mais jogos sendo realizados no bairro. Com crianças brincando na quadra, ao invés de brigar na rua, para descontrair ou para ter uma profissão. A bola traz esperança. Iniciamos com o futsal, mas a intenção é ter vôlei, basquete. Um projeto que nasceu no nosso coração, porque a gente vê essas crianças muito ociosas. Vinha aqui para a quadra e não tinha nada, elas só vinham e ficavam jogando futebol aqui. Sem nada, sem nenhuma instrução. Então, vamos lá.